Se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, ouvir a gente nossa, para fazer um relatório sacana. Uma coisa importante aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer um limão ou limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas se você não participa, até a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. Vai começar a encher o saco. Está aí, vou ter que ser uma porrada composta desse. E aí, vou ter que ser uma porrada composta desse.